Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro a presente sessão aberta. Eu convido o nosso ilustre deputado Bruno Souza que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Muito obrigado, presidente. Grato pela grande promoção de fazer aqui essa leitura de ata no dia de hoje e fazer uma leitura então da ata da 43ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de maio de 2021. Às 14 horas do dia 25 do mês de maio do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital mais bela do Brasil e do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente, em exercício, declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu então por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breve comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, eu mesmo, Gessa Lopes, Ricardo Alba e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Neste horário, destinados aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados em Vanates, Bloco PSL, PL, João Amin, Bloco PP, PSB, Ivonei Weber, Bloco MDB e Novo. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de lei 333-2020. Foram aprovados também, em turno único, o projeto de conversão em lei da vinda provisória número 0000237-2021 e o projeto de lei 0327-2019, com emenda substitutiva global. Bem como, após ser discutido pelo deputado o senhor Nilson Berlanda, foi aprovado em turno único projeto de lei 362-2019, com emenda substitutiva global. Foram aprovados os pedidos de informação número 383 a 393-2021, as moções números 366 a 373-2021, e os pedidos de informação e os requerimentos número 846 a 848-2021. Dando continuidade, a honra do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 829 a 831-833 a 845-849-850 e 856-2021. E comunicou que encaminhará aos estinastários as indicações de 1104 a 1117-2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra a senhora deputada Ada de Luca. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para quarta-feira, no horário regimental, para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a ata. Muito obrigado, deputado Bruno. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do regimento interno do apuro aprovado, solicita-se ali que proceda à distribuição de expedientes. Traremos agora em breves comunicações. E o primeiro deputado escrito no dia de hoje é o deputado Sargento Lima. Por 10 minutos, deputado. Segundo deputado escrito, deputado Bruno Souza. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Sempre a posse, presidente. Bom, eu vou hoje revelar um mistério. É isso mesmo. Muito se falou nas redes sociais, nos últimos tempos, muita gente questionou e perguntou para onde foi o dinheiro do governo federal que veio para Santa Catarina. Pois bem, primeiro, cabe aqui fazer uma ressalva. É muito curioso nós falarmos em dinheiro que o governo federal manda para Santa Catarina, porque nós sabemos que Santa Catarina é historicamente credora de Brasília. Nós pagamos Brasília, pagamos Brasil e o Brasil deve para Santa Catarina. Então, na verdade, é só um retorno de uma pequena parte que nós enviamos para Santa Catarina, e não um dinheiro enviado, dado de Brasília para Santa Catarina. Pois bem, muito se conjecturou nesse período sobre o que foi feito com esse dinheiro. Pois bem, hoje de manhã tivemos aqui uma explicação, uma luz, tudo desenhado aqui, ficou claro para a gente para onde foi esse dinheiro. E claro que além de mostrar para onde foi esse dinheiro, depois eu vou falar de uma grande preocupação minha que foi potencializada pela fala do secretário da Fazenda, que deveria ser o guardião do nosso tesouro estadual. E quando eu digo tesouro, não é uma forma carinhosa de chamar o catarinense. Por favor, o primeiro slide. Olhem só, dinheiro que veio do governo federal, para onde foi? Bom, total, só em uma das leis complementares, no inciso segundo, foi 1 bilhão 233 milhões. Aí o catarinense pode imaginar, pode pensar que esse dinheiro foi para a segurança, ou então que esse dinheiro foi para a educação, ou quem sabe, por óbvio, então, lógico, foi para a saúde, não foi? Nada disso. Maior parte desse dinheiro que veio para ajudar os estados por conta da crise do coronavírus, foi para onde? Previdência Estadual. Desse 1,2 bilhão, 751 milhões foram para pagar a Previdência Social, a nossa Previdência dos inativos do Estado. Isso mesmo, a maior parte do dinheiro da, entre aspas, ajuda financeira que veio do governo federal para Santa Catarina, não foi para combater o Covid, não foi para a saúde, não foi para a segurança, nada disso. A maior parte foi para cumprir o rombo da nossa Previdência Estadual. Está aqui, está claro, quando perguntarem onde é que foi o dinheiro da crise do Covid, o dinheiro enviado para combater o Covid, foi para pagar a Previdência. E foi para pagar a Previdência porque simplesmente nós somos irresponsáveis. Em essência, porque nós somos irresponsáveis e não fizemos o dever de casa, não fizemos a nossa reforma previdenciária. Somos um dos poucos estados no Brasil que não fez a sua reforma previdenciária. Pois é, e quando você é irresponsável, o custo vem ali na frente, as consequências aparecem. A gente pode até às vezes querer ignorar, ignorar aquelas medidas que são desagradáveis, que têm um gosto amargo. O que não dá para fazer é ignorar as consequências de ignorar essa medida, de ignorar essa atitude necessária. E agora está vindo. Eu peço o próximo slide, por favor. E agora está vindo. Como nós não fazemos reforma previdenciária, aqui ninguém mais quer tocar nesse assunto, o governo, ele vem aqui e está agora aqui, no plenarinho, entregando um monte de medida provisória, um monte de lei. Mas o que importa? A lei principal, a medida principal, não chega a esta casa. E vejam só, ano após ano, o nosso déficit previdenciário aumenta. O déficit, o déficit é aquilo que falta, é o buraco, é o que faltou para cobrir entre o que foi gasto e o que foi recolhido. É o que faltou. O gasto, o buraco, aumenta em 500 milhões de reais por ano. Por ano. É isso mesmo. 500 milhões. 500 milhões. A cada mês, a cada mês, nós temos aí um custo de mais ou menos 450, 420 milhões de reais em déficit. Cada mês. Cada mês que passa, o Estado de Santa Catarina tem cerca de 420 milhões de reais em déficit previdenciário. E a gente está perdendo tempo com outra coisa. Eu fico imaginando, se nós fôssemos um país, um Estado adulto, se a política fosse madura no Brasil, se os burocratas fossem realmente preocupados com aquilo que importa, aquilo que faz diferença, nós estaríamos hoje aqui, em medida de urgência, discutindo isso. Porque, como eu falei, são mais de 400 milhões de reais por mês. Mas o Brasil é esse país que vive de cortinas de fumaça, que a política foca nos assuntos microscópicos e ignora os macroscópicos. Os pequenos interesses são maiores do que o que realmente importa. Cada um está preocupado, tanto na burocracia como no meio político, com a sua pequena paróquia, com resolver a sua vizinhança, agradar o sindicato que lhe ajuda, agradar a corporação que lhe pede favor. E ninguém faz o que precisa. E ninguém faz o que precisa. Pois é, alguns dias atrás, eu vi uma entrevista de um cara que faz muita falta no Brasil, Roberto Campos, de 1997, no Roda Viva. E ele faz um diagnóstico preciso do Brasil de hoje. Passaram-se 24 anos e o Brasil ainda se defronta com os mesmos problemas. É impressionante. E agora, como eu falei que eu tinha uma preocupação e fiquei extremamente mais preocupado, depois da fala do secretário da Fazenda, que deveria ser o guardião do Tesouro, eu me refiro, então, à preocupação que eu tive hoje pela manhã quando questionei o secretário aqui, nesse plenário, que ele estava aqui, sobre a nossa reforma da Previdência. ele, um pouco constrangido, falou que, olha, bem, a nossa grande reforma já foi feita em 2015, o que, obviamente, nós sabemos que não é verdade, porque, senão, os dados que eu mostrei aqui, que, aliás, são dele, não estariam mostrando o crescimento do déficit de 500 milhões de reais ao ano. Ele ficou um pouco constrangido, a grande reforma já foi feita, vejam bem, então, não há tanto que se preocupar. Eu, como é que é, secretário? Espera aí, eu sou deputado. A minha função aqui, a minha prerrogativa é analisar os projetos de lei e votar os projetos de lei. A prerrogativa de se preocupar com o Tesouro Estadual é do senhor. O senhor que deveria ter essa preocupação. Se o senhor não está preocupado, ou é porque não está ciente dos números, ou então, por algum motivo político, não quer mandar a reforma da Previdência esse ano para essa casa. Os dois motivos são péssimos. Eu não sei qual é pior, mas o fato é esse. Porque se ele não está ciente dos números, então não é um bom secretário da Fazenda. Se ele não quer mandar a reforma por motivos políticos, é tão preocupante quanto. Nós temos também que nos preocupar. É função de um secretário da Fazenda se preocupar com o equilíbrio financeiro do Estado. E não se faz equilíbrio financeiro de Estado, pelo menos no mundo civilizado, de um Estado buscando só aumentar tributos. Porque este ano, este ano, deputado, a previsão é que nós tenhamos que aumentar os tributos em 11%. Essa é a carga tributária que vai ser aumentada para cima da população que já paga os maiores impostos do Brasil para ter que arcar com esse nosso orçamento desequilibrado, irresponsável, e fruto de uma política imatura e infantil. É isso. É isso que vai acontecer. Nós vamos ter que aumentar tributo. Ou seja, no Brasil, em outras palavras, porque no Brasil, quem paga mais impostos, e você que me ouve agora, tem que ter isso na sua cabeça sempre quando pensar em despesa pública. Quem paga mais impostos no Brasil é pobre. O pobre paga a maior parte da carga tributária no Brasil, porque grande parte da carga tributária está sob o consumo, está sob o arroz, o feijão, os seus produtos que você compra para a sua casa, a gasolina que você bota no seu carro. Quem paga mais impostos no Brasil é pobre. Então, quando a gente fala que vai fazer equilíbrio financeiro através de aumento de tributo, de arrecadação, em outras palavras, nós estamos dizendo que vamos tirar mais dinheiro de pobre. Então, eu fico pensando, por que nós aqui somos irresponsáveis? Por que os burocratas do Executivo são irresponsáveis? Por que o timoneiro é irresponsável? E não faz reforma da Previdência, nós vamos ter que jogar a conta para o pobre, que vai pagar mais uma vez essa conta. O Brasil é essa triste novela, quem está em cima sobe, quem está embaixo desce, e assim vai indo, dia a dia. E não, a grande luta, e olha, eu vou fazer até aqui, vou falar uma coisa que vai causar espanto aqui em muita gente. Mas sabe que, eu sou um grande crítico do socialismo, mas sabe, Sargento Lima, que o Karl Marx tinha razão em alguma coisa, ele errou, na verdade, só os agentes, só os atores. A grande luta não é entre o trabalho e o capital, nada disso. A grande luta é entre o pagador de impostos e o Estado, o Estado sugando cada vez mais, e o pagador de impostos, coitado, às vezes sem perceber, pagando cada vez mais, achando que é o leitinho das crianças, que ficou mais caro, achando que é a gasolina, que aumentou, porque, sei lá, o petróleo aumentou, só isso, e não porque é o imposto que tem ali. É isso, é essa grande sinfonia de dissimulação. A gente não faz o que é necessário, os anos vão passando, o Brasil continua o mesmo, ninguém muda nada, o pobre pagando mais impostos, o Estado gastando cada vez mais, e ninguém tem coragem de fazer aquilo que é necessário. Uma reforma da Previdência já seria um bom começo para nós mostrarmos que somos adultos politicamente. Obrigado, deputado Bruno Souza. Próximo, deputado Sargento Lima. O excelente terá 10 minutos, deputado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Vou tomar liberdade aqui, não quis interromper o deputado Bruno, mas vou começar aqui a minha fala de hoje, complementando a fala do senhor, dizendo que a desgraça faz escola. Tudo aquilo que é ruim, ela acaba servindo de lição para alguém, o malfeitor, ele espera esses maus exemplos. Vê que isso acontece em uma escala vertical dentro do Estado também. Na minha cidade, nós temos um problema a ser enfrentado, que também é a reforma da Previdência. E há exemplo, como eu disse, que a desgraça faz escola. Seis vereadores da minha cidade, seis vereadores da minha cidade, simplesmente fazem todo tipo de manobra e todo tipo de ginástica para impedir o avanço da reforma da Previdência. E para quem tem por hábito ler jornais, sabe muito bem, aqui caminho, Joinville caminha, segue nesse momento ali. A parte lá foi feita, deputado, só para falar do seu partido, o prefeito, a parte lá foi feita, foi enviada para casa. Mas é preciso ter coragem. Quando você se intitula a alguma coisa, você está assumindo uma posição. Quando você fala, olha, eu sou de direita, você tem que assumir uma posição mesmo e saber o que isso significa. já disse aqui, da esquerda espero tudo, do centrão mais ainda. Os caras conseguem fazer mágica em cima da desgraça. Um promove o caos, o outro fatura com ele. Essa é a história da humanidade, sempre foi assim. E lá nós estamos enfrentando um problema idêntico, a universidade me causa muita tristeza isso aí. Tenho feito força para que isso mude, tenho conversado com pessoas explicando a necessidade disso, nós já estamos tendo cesseado alguns direitos de repasse que não vão acontecer devido ao fato de que não foi ainda votado, colocado em votação. É um assunto prioritário na cidade de Joinville e deveria ser de todo catarinense, esse assunto de interesse de todo catarinense, daquilo que acontece nos municípios também. Isso é muito importante mesmo, porque a gente acaba aqui servindo de bons ou maus exemplos para o resto do Estado. Se a gente não faz o nosso dever de casa aqui, não espere que prefeitos e vereadores também o façam lá nos municípios. Bom, longe de mim querer cometer alguma ingerência ou me invadir uma esfera federal, mas diante do que tem acontecido em Brasília, na CPI do Covid, de forma bem específica mesmo, me deu muito orgulho dessa casa de ter participado da CPI dos respiradores. Nós fizemos um trabalho muitíssimo sério aqui em Santa Catarina. Isso me trouxe muito orgulho. Relatoria, através do nosso amigo, deputado Ivan Nates, a gente fez realmente escola aqui. Nós chegamos a um objetivo no final dela, muito diferente do que aquele espetáculo grotesco que nós assistimos, infelizmente, como político, a gente é obrigado a acompanhar o que tem sido a CPI do Covid. Mais grotesco ainda são as declarações que foram feitas pelo governador. Esses dias vazou uma conversa nossa do grupo de deputados, até acabaram com o grupo, falaram que eu sou o destruidor de grupos de WhatsApp. Mas muitos se enganam quem vem que eu pense somente para construir, eu também venho para destruir também. A gente tem um posicionamento. E ali saiu o Moita, esse apelido não fui eu que dei, esse ele já havia. Eu chamo ele carinhosamente de Creonte. o apelido dele é esse para mim, eu sempre chamei ele de Creonte. E o governador fez um comentário acerca de um posicionamento muito assertivo do senador Jorginho Mello em relação a ser chamado para a CPI. Nada mais justo. Ir para uma CPI não é uma certeza de condenação. Você vai lá, dá seu depoimento, volta e pronto. Quem não deve, não teme. Isso sempre aconteceu dessa forma. Então, quando ele disse ali que uma figura que muito pouco colaborou para o processo, eu quero que todos entendam qual é o processo. O processo ali foi construído justamente para atacar diretamente o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. E nesse ponto, ele sim, ele não entendeu ainda qual foi a parte dele no processo. agora a parte do Creonte, do governador Carlos Moisés, eu entendi bem qual que é a parte dele, que ele gostaria que isso funcionasse. Seria realmente que o presidente e o relator, duas pessoas que são conhecidas pela sua vasta ficha criminal, tentam armar ali, como eu disse, um espetáculo grotesco, dantesco, algo de baixo nível, algo que envergonhe os brasileiros. Às vezes eu gostaria que isso só fosse transmitido aqui dentro do Brasil, porque é melhor passar vergonha em casa, mas o resto do mundo todo está vendo o que está acontecendo. A gente consegue fazer o brasileiro passar vergonha em nível mundial. Os caras estão realmente quebrando recordes e paradigmas mesmo. Então, falar que não entende que ele não está fazendo a parte dele, ele está sim fazendo a parte dele, que é defendendo o governo federal, defendendo o executivo, defendendo o nosso presidente. Essa talvez seja a parte dele, sim, chamar os governadores à responsabilidade para dizer o que foi feito. Acabamos de ver aqui o que foi feito com parte dos recursos que foram destinados pelo governo federal. Está aí, déficit previdenciário. Que vergonha. Que vergonha. E ainda dizer que isso é um factoide. O secretário de saúde vai ao público e fala que isso é um fato que deve ser esquecido e enterrado e não se tocar mais nesse assunto. Isso é um factoide. Recebi uma mensagem de um colega meu, falando da morte do pai dele por Covid-19, me pediu ajuda para a transferência do pai dele, mandei mensagens para as pessoas que poderiam ajudar ali de alguma forma, interceder, não me responderam e eu também não respondi o cara. Porque a gente chegou num ponto de ter vergonha. Vergonha. aí me volta o creonte e solta um dos seus cavaleiros do apocalipse, que é o secretário de saúde, falando agora em terceira onda. Não existe isso de terceira, quarta, quinta onda. O Covid-19 teve aí durante todo o tempo e a gente tem lidado com ele da melhor forma possível e os números dizem isso. São os números que dizem que nós estamos sabendo lidar com isso. todo mundo usando máscara, todo mundo tomando seus cuidados, o comerciante tomando suas providências para que seu comércio continue aberto e dizer que a atuação, não só da compra dos respiradores, mas da compra de todos os insumos que foram utilizados no Covid ali, é um factoide. Ora, governador, era mísera, mísera, ora, ora, ora. por caridade de Deus, não chama isso aí que matou catarinenses aí, para quem não é patriota, não vai saber o que é, o sentimento que nós sentimos. Para quem não conhece gente de verdade, não vai saber o que nós estamos sentindo com isso. Se existe, sim, um arrependimento, do que foi feito até agora. Começa lá, deputada Ana, uma primeira reunião lá em Águas Mornas, quando o senhor estava sentado lá, era o tesoureiro do partido, e por uma ideia maravilhosa do Lucas Esmeraldinos, quis enfiar na militância o nome de um governador. e eu lembro ainda dos estendidos debates ainda nos grupos do WhatsApp se a gente ia aceitar esse cara ou não e por pressão foste aceitado, por isso que eu te chamo de creonte. O senhor não traiu o Bolsonaro, não, o senhor traiu a gente, o senhor traiu os catarinenses. quando virou as costas ali e disse, sentado na minha frente, não estou nem aí para essa militância, a senhora estava junto? Estava junto? Não foi o presidente, não, nos traiu. Por isso que eu falo, eu sou bom de bullying, de botar apelido nos outros. Creonte. Não fale assim, eu digo que o sol é para todos, mas a sombra é só para quem merece e os benesses é só para quem merece, mas existe o castigo também. Aqueles que merecem o castigo devem recebê-lo. Eu tenho um problema comigo mesmo porque às vezes as pessoas falam, você não tem um espírito vingativo, desgraçado, não é isso. Eu tenho um sentimento de justiça para mim mesmo. é muito diferente uma coisa da outra. Essas declarações aí, elas vão ser largamente utilizadas. Até que em fio, o senhor se revelou, mostrou sua verdadeira face. Não passam mais a perna em ninguém. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próxima deputada, Ana Campagnolo. O excelente terá dez minutos, deputada. Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos assistem em casa, que nos assistem na galeria. Eu venho novamente atualizar os senhores sobre um dos meus projetos de lei que tramita na casa e por que é um projeto de lei tão relevante e por que deve ser aprovado e contar com o apoio dos senhores. É o projeto de lei número 357.5 de 2020, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes de Santa Catarina, ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino na forma que menciona. Enfim, o nosso projeto de lei tem alguns artigos, no total são sete e uma extensa justificativa que conta, inclusive, com o parecer de uma professora de português, de língua portuguesa. Quando eu trouxe esse projeto para casa pela primeira vez, eu senti nos senhores deputados que alguns esboçaram um ar de descrédito, como se fosse um assunto muito pequeno, muito restrito, que não fazia parte da vida dos catarinenses. Até, de uma certa forma, me senti propondo alguma loucura aqui dentro dessa casa. Parecia que estava falando de algo que não acontece. Como os senhores podem ver no número do projeto, é um projeto ainda de 2020, do ano passado. E naquele momento, eu não conseguia trazer para os senhores denúncias que justificassem a existência desse projeto. E não fui atrás dessas denúncias, mas elas chegaram até mim. Então, eu quero mostrar para os senhores um vídeo de uma moça, uma menina, de uma jovem, de uma família catarinense. E é um vídeo de uma denúncia, na verdade, de um pedido de ajuda que eu encontrei na internet. E com esse vídeo, eu quero começar o meu pronunciamento de hoje. Por favor. Oi, meu nome é Beatriz, eu sou na escola Atomir Guimarães e sou aqui de Santa Catarina. E eu estou enviando esse vídeo para o governador, para os políticos, para o secretário da Educação, para saber se a situação aqui na minha escola sobre o pronome neutro é razoável, para que vocês possam explicar mais sobre isso. Não sei se está dentro da lei, se é autorizado, se tem alguma portaria do governo que permite mudar a língua portuguesa, mas que possam esclarecer, porque eu fiquei bem confusa assim que aconteceu. Qual é esse pedido de ajuda da Beatriz? Do que ela está falando? A Beatriz foi fazer a prova de biologia da escola onde ela estuda e acabou tirando uma foto. Eu vi que ela mandou em algum lugar essa foto e eu capturei lá. Nem sei se ela queria que eu denunciasse. Mas olha só, eu gostaria que você colocasse na tela para a gente na disciplina de biologia de uma escola aqui de Florianópolis, Escola de Educação Básica Altamiro Guimarães. O professor William Amaral. Essa foi a opção, a escolha que o professor fez. no lugar de aluno ou aluna, ele colocou a palavra alune, que é uma palavra que não existe. Essa palavra não existe. Você abriu o dicionário, tem aluno, tem aluna, mas não tem alune. Não no sentido em que o professor quis colocar aqui. E a Beatriz, eu estou até escondendo o nome dela, porque ela é menor de idade. E a Beatriz mandou então, fez esse vídeo, publicou esse vídeo, pedindo para o governador de Estado, para os deputados, para o secretário de Educação, que explicassem para ela se pode isso, esse alune ali, está tudo bem com isso? E aí eu fui investigar. Bom, naquela época, em 2020, parecia que eu estava falando uma bobagem, mas agora já está nos documentos oficiais das escolas públicas. E tem mais, será? Vamos adiante, olha só o que a gente encontrou. Existem mais locais onde essa linguagem de gênero neutra está sendo utilizada. Esse é um documento da UDESC, e o que vocês estão vendo aí comigo é uma publicação do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, da ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que ao divulgar o seu banner, coloca Roda de Egresses, mas eu não sei o que é Egresses, não existe no dicionário também. E ainda ressalta lá na publicação oficial que estão todas convidades. É uma coisa que fica até difícil, às vezes eu me sinto até boba lendo essas publicações. Tem mais uma, por favor. A linguagem de gênero neutra também foi utilizada em outras páginas oficiais, inclusive em um e-mail oficial, um e-mail oficial da Universidade do Estado de Santa Catarina, com essa aberração linguística. Olha o que diz ali, Programação Especial de Recepção de Caloures. Mudaram a língua portuguesa agora nas páginas oficiais das instituições públicas. Pode passar mais um. E olha, isso vem acontecendo já há algum tempo. Aí vocês estão vendo a feminista Sophie que publicou um manual para crianças do terceiro ano do ensino fundamental ensinando esta linguagem neutra. Mas quando esses absurdos começaram a tomar outros países que não o Brasil, até a gente poderia dizer países de primeiro mundo, países mais atualizados, eles começaram a se mobilizar para impedir isso. pode colocar mais um, por favor? E olha só que interessante, a academia francesa manifestou contrariedade ao uso desse pronome neutro, descrevendo o dialeto como uma aberração linguística que representaria um perigo mortal à conservação do idioma francês. Então, mesmo a França, que para quem estudou um pouco de história sabe que a França é o berço do pensamento de esquerda moderno, é o berço da Revolução Francesa, de onde vem as ideias progressivistas, as ideias progressistas, socialistas, de onde se disseminam essas ideias de uma maneira mais moderna. Mesmo a França, que é um país eivado de pensadores de esquerda, para salvar o seu idioma, estabeleceu, então, uma normativa, uma portaria que impede o uso de pronome neutro. e Santa Catarina tem a oportunidade de ser pioneira novamente na proteção dos direitos dos alunos, aprovando esse meu projeto de lei que é o 357.5 e outros projetos de lei que já foram apresentados na casa por outros deputados, aos quais esse daqui certamente será pensado, para fazer como países de primeiro mundo como a França, proibindo essas aberrações. Em 6 de maio de 2021, o ministro da Educação notificou as instituições de ensino francesas, proibindo a utilização da linguagem de gênero neutra e exigindo o correto uso do idioma. Então, pessoal, por favor, eu peço que os senhores que estão em casa, nossos eleitores, simpatizantes, até aqueles que não votaram em mim, não gostam da minha forma de fazer política, votaram em outros deputados, os senhores deputados que aqui estão, essa é uma questão de cultura e de história. A formação de um país, ela se dá pelo território, pelo povo, pela religião e pela língua. E destruir a língua de um povo é destruir a identidade natural desse povo. Após ampla análise técnica, o ministério concluiu, então, que o dialeto não é apenas contraproducente ao combate de eventuais discriminações sexistas, como também prejudica a prática e a inteligibilidade dos processos educacionais. ou seja, a academia francesa concluiu que esse tipo de linguagem, eles, ilis, amig, isso daí não combate preconceito nenhum, só deixa a coisa ainda mais ridícula e é preciso que o governo, que as autoridades tomem alguma medida. A gente está dando aqui uma resposta ao apelo daquela aluna que os senhores viram no início do pronunciamento. A Beatriz está perguntando para o governador do estado, pode isso, está certo isso, como é que faz agora? Esse professor está certo ou esse professor está errado? E só para concluir, para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou passar brevemente para os senhores um vídeo de uma professora conhecida no Brasil todo que já esteve em programas televisivos, já foi entrevistada em jornais, explicando por que não é eficaz utilizarmos essa linguagem neutra e com esse vídeo eu encerro esse apelo para que os senhores deputados ajudem a aprovar o projeto de lei 357.5 de 2020, colocando Santa Catarina como pioneira na defesa do idioma pátrio. Obrigada. Eu me chamo Cíntia Chagas e hoje sou considerada professora de português com o maior alcance midiático do nosso país. Sou colunista da revista Forbes para a qual eu escrevo semanalmente, tenho dois bestsellers lançados pela editora HarperCollins, tenho Instagram com aproximadamente 300 mil seguidores, enfim, quando eu soube que o Estado de Santa Catarina pode, poderá ser um expoente no que diz respeito à luta contra o dialeto não binário, eu me prontifiquei a utilizar as minhas mídias, o meu alcance para mostrar esse excelente exemplo. Bem, o dialeto não binário, ele se coloca, quem o defende o coloca como um meio de proteção dos não binários, como se fosse algo que de fato fosse bom para eles e para todos. Entretanto, esse dialeto ele exclui, ele exclui os surdos na medida em que os surdos com esse dialeto não conseguem fazer bem a linguagem labial, ele exclui os cegos na medida em que as pessoas cegas precisam de softwares de leitura, ou seja, complica-se mais ainda a vida de quem já tem dificuldades com a linguagem, ele exclui também os disléxicos e os disléxicos representam uma boa fatia aí da nossa sociedade. Enfim, o dialeto não binário, ele se coloca como algo que vai incluir as pessoas, mas na verdade ele exclui quem já possui uma grande dificuldade com a linguagem e exclui também uma maioria da população na medida em que a maior parte da população não concorda com essa aberração linguística. Então é isso, com este vídeo eu gostaria de salientar o meu apoio ao Estado de Santa Catarina no que diz respeito ao combate ao dialeto não binário. Obrigado, deputada Campagnolo. Próximo deputado escrito Volney Weber por 10 minutos deputado. Próximo deputado deputado Gessé Lopes por 10 minutos deputado Gessé. Não havendo mais deputados inscritos passaremos então o horário destinado aos partidos políticos. Primeiro partido Partido dos Trabalhadores por 6 minutos. Bloco MDB Partido Novo por 15 minutos. Bloco PSLPL por 15 minutos. Bloco PDT PSDB e Republicanos por 7 minutos e 30 segundos. Presidente, depois eu peço a sua autorização para falar em seguida. Pois não, deputada Luciane Carminati. O excelente terá seis minutos pelo Partido dos Trabalhadores. Pode ser. Agora mesmo? Ok, então. Quero cumprimentar ao presidente e cumprimentar a todos os deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pela TVAO. Inicio a minha manifestação com o registro que torna hoje um dia histórico para todos nós que lutamos pela vida e pela saúde dos trabalhadores da educação. Na foto que nós estamos mostrando no telão a professora Eliane Pereira e o professor Lucas Filipim que atuam na educação infantil de Chapecó e receberam a primeira dose da vacina que estamos reivindicando desde novembro do ano passado. Quase seis meses e com atraso em relação a outros estados brasileiros Santa Catarina iniciou hoje a imunização de quem trabalha nas escolas. E só essas pessoas sabem o quanto essa dose significa muito além da proteção contra um vírus. Representa segurança, afasta o medo, envolve a essência de convivência que marca e anima a vida escolar. Significa que logo, logo poderemos colocar um ponto final no ensino remoto que tantos prejuízos acarretam para nossos estudantes e para nossos professores, para a educação como um todo, especialmente na rede pública de ensino. Para que isso aconteça ainda temos um caminho a percorrer nas próximas semanas e para isso eu faço um apelo. Primeiro ao governo do Estado para que busque junto ao Ministério da Saúde mais doses abastecendo os municípios que tiveram de interromper suas campanhas e segundo as prefeitas e prefeitas para que tão logo tenham os estoques repostos inicie imediatamente o atendimento aos trabalhadores da educação. Porque esse gesto, essa ação iniciada hoje faz jus ao quão essenciais são nossas escolas não por força de uma lei mas por legitimidade construída com muita dedicação e luta por quem agora passa a receber a vacina que desejamos seja realidade para todos e todas já. Inclusive eu tenho informação que o secretário de Estado da Saúde está hoje em Brasília em agenda e ele se manifestou em relação à busca de mais vacinas para o Estado de Santa Catarina. Eu quero também aproveitar o tempo disponível também para informar que hoje durante a prestação de contas do governo estadual a nossa Comissão de Finanças da Assembleia ouvimos a justificativa apresentada pela Secretaria de Estado da Fazenda por não ter cumprido os 25% de investimentos em educação. É verdade que a pandemia reduziu os custos com manutenção desde transporte escolar até energia elétrica mas em contrapartida outras demandas se apresentaram como investimento em tecnologia para viabilizar o ensino remoto decente além da conclusão das reformas em uma série de escolas que seguem com obras paradas por problemas de gestão como falta de profissionais na Secretaria de Estado da Educação Investir 25% do que arrecada em educação é ao mesmo tempo uma obrigação constitucional e um compromisso que deve ser honrado por qualquer governo que preza pelo futuro do seu Estado Por fim presidente chamo a atenção mais uma vez para o que eu classifico como abandono dos governos em relação às rodovias da nossa região oeste de Santa Catarina e olha que temos aqui 15 deputados unidos que elegeram na bancada do oeste a manutenção das rodovias como prioridade seja na cobrança junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura seja na destinação de emendas coletivas ou até na autorização do uso de recursos estaduais para estradas federais mas sem uma ação imediata do Poder Executivo não vamos conseguir reverter a insegurança e a precariedade a que estão expostos nossos motoristas e eu vou além eu quero apelar ao governo do estado para que este abandono não vire uma omissão porque isso é muito grave e hoje colegas deputados e todos que nos acompanham quatro pessoas perderam a vida enquanto trafigavam pela rodovia SC 163 no trecho de linha Cordilheira em Itapiranga trabalhadores da construção civil que se deslocavam ao município de Porando Oeste para trabalhar e o motorista do caminhão para desviar os buracos na rodovia acabou por causar este acidente quatro pessoas perderam a vida além de grave isso é muito injusto as pessoas estão morrendo famílias sendo destruídas trabalhadores acumulando prejuízos já não basta ter de dar conta de pagar o combustível com o preço lá nas alturas ainda tem que ficar arcando com o conserto dos carros danificados por buracos e falta de sinalização é revoltante porque todos trabalham e pagam seus impostos o mínimo que o governo precisa fazer tanto estadual como federal é dar eficiência e dar conta de oferecer estradas seguras essa rodovia onde hoje as quatro pessoas faleceram na SC 163 Itapiranga São Miguel do Oeste foi uma das contempladas com a emenda coletiva da bancada do Oeste no final do ano passado para a aplicação deputado Berlanda em 2021 ou seja se tem recurso para as rodovias federais precisa ter para todas as nossas rodovias em precárias condições mais um mais um minuto deputada para concluir obrigada obrigada precisa ter recursos para garantir a segurança nas nossas rodovias do Oeste de Santa Catarina não dá mais para esperar no dia 10 de junho daqui duas semanas eu tenho uma audiência com o secretário estadual de infraestrutura eu sei que duas obras importantes já foram canceladas pelo governo anterior mas nós queremos que o secretário traga boas notícias inclusive para que nós possamos trazer essas boas notícias a nossa população do Oeste que não aguenta mais conviver com estradas esburacadas não sinalizadas escuras e que numa condição de tanto a noite quanto chuva nevoeiro colocam em insegurança os motoristas e todos os que transitam nessas rodovias muito obrigada presidente obrigado deputada Luciane Carbinati próximo bloco PPPSDB por 7 minutos e 30 segundos próximo bloco PSD PSC por 9 minutos finalizando o horário destinado aos partidos políticos eu gostaria antes de suspender a sessão cumprimentar a Vadi o nosso vice-prefeito de Celso Ramos que está fazendo a visita ao plenário bem como também demais autoridades que estão aqui que não constam o nome aqui sejam bem-vindos a casa essa presidência suspende a sessão até as 16 horas adot sejam bem-vindos